Aleluia! Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está a repor E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar possa acalmar E que eu sei o tempo certo Pra vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidades Pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descança em mim Comece a sorrir O que eu vejo Eu vejo maior Pois só eu sei Do amanhã E não recebe Um abraço meu Pois na sua vida Cuido eu Agora é o Senhor, aleluia Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu cuido de 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 ti Obrigado.